Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diego e eu sou aqui do canal Viver de Instalação. Hoje o vídeo é pequeno e simples, é só para a gente falar um pouco das oito afiliadas da Record que entrou no TVRO, na Parabólica Digital, no D2. Então, primeiramente eu quero falar que as pessoas quando a gente fala que entrou oito canais, ela pensa que aqueles canais entrou para ela assistir, para ela escolher. Na verdade entraram oito afiliadas de oito regiões, cidades ou estados diferentes, aonde quando você cadastra o teu receptor com um CEP, ela pode ou não entrar, certo? Vou dar um exemplo. No Piauí, que é de onde eu falo, quando eu cadastro um equipamento no CEP aqui do Piauí, o que acontece? A Rede Record Nacional entra. A partir de agora, quando eu cadastrar um CEP de Teresina ou de qualquer cidade do Piauí, a Antena 10, que é a afiliada da Record, vai entrar. Ou seja, o canal local vai entrar. Então são elas, a TV Antena 10, que é do Piauí, a Record Interior do Rio de Janeiro, a Record Bahia, a Record BH, a Record Belém, uma Record do Rio Grande do Sul, uma Record do Rio e uma Record de Goiás. São essas oito, certo? É importante lembrar novamente que esses oito canais não vão entrar na grade para você assistir. eles são regionalizados, eles só entram de acordo com o seu CEP, certo? Então eu finalizo esse vídeo aqui, espero que tenha gostado. Quem assistiu até o final, já se inscreve no canal para o crescimento do mesmo, tá? E se você gostou, deixe seu like ou deixe sua pergunta para o próximo vídeo, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.